Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Guru, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sei que eu estou meio sem tempo de postar vídeo, mas eu vou esclarecer isso num vídeo futuro. Estou fazendo outros projetos da vida, e agora que abriu uma janela aqui rapidinha, pra eu tentar, né, fazer um vídeo aqui bem rápido aqui, só abrindo alguns pacotes do evento. Eu gostaria de ter feito um vídeo sobre atualização do BDO, também gostaria de ter feito um vídeo da atualização do próprio Summoners War. Estou devendo alguns vídeos pra galera aí, mas é o seguinte, pra você que quer receber notificações de quando eu for postar vídeo, o YouTube mudou o algoritmo, então vou tentar estar falando isso nos próximos vídeos. Agora você tem que dar like no vídeo. Então assim que você der like no meu último vídeo, que eu lancei no canal, assim que eu posto um novo vídeo, você vai receber a notificação que saiu uma nova postagem no canal Gudo Oficial. Pra vocês que não me seguem nas minhas redes sociais, vai lá no Instagram também, os links estão todos aqui abaixo, se você quiser fazer alguma doação também, os links estão todos aqui abaixo desse vídeo aqui, e nos demais vídeos aí do canal. Vai lá também, sigam-me lá no facebook.com.br. E também no Twitter galera, o do Twitter você tem que colocar o Gudo Underline Oficial, já no Instagram, pra quem já segue aí sabe que do Instagram é Gudo Oficial tudo junto, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos logo aqui abrir aqui os pacotes, vou tentar resumir aqui. É um evento galera, que tava vindo pelo Y, tá? Você apertava aqui, pegava umas moedas, que são as moedas da família Lauren, né? E você junta, você ganhava 50, né? No caso como máximo por hora, e você tinha que ficar ali logado até 5 horas, né? Porque daí você, a cada uma hora, você ganha 10 delas, né? E você consegue aí, tá tirando uma caixinha aí, por dia. No caso, você consegue até duas caixas ou três caixas a cada dois dias, tá? Então é um evento bem interessante. Teve gente que falou que tirou bastante coisa legal, né? Na caixa de presente da família Lauren, né? Do norte albaricano, né? Tem esse NA ali, sabe lá, Deus, pra quê, tá? Acho que espero que vocês estejam vendo aí, né? Ele vem perto da alquimia resplandescente, caixa lacada da armazarca, cinto do centauro, também vem a armadura do nariz vermelho, os itens de bosta, todos os itens top aqui, colar da bombada, cinto do espírito da árvore, núcleo da arma ancestral, estilhasse de memória, o que eu notei aqui é que ele não vem a caixa, né? Meio que não tá por ordem alfabética, mas ele não vem a caixa dente de leão, que é um novo item também, né? Que é o Dandelion, que eu não cheguei a comentar, mas também voltou aqui as aventuras do espírito negro, que tá meio que um manheca. Eu posso também falar de algumas atualizações, né? Pra vocês, porra que merda, voltou lá pra cima. Porra. Que é o meu elmo aqui, eu consegui comprar um elmo jate pri, né? Eu deveria ter tentado comprar aqui uma luvas do bag, né? No tri e tal, mas eu fiz essa daqui mais 13, ela tá difícil demais, cara, pra upar. Ela fez aí um total de 40 failstacks, se eu não me engano, na minha ranger, fez mais 35 lá de failstacks na minha outra conta. Ela fez 41, cara. Então, porra, mano, muito sacanagem. Aqui eu tô sem os gritos de Valks, né? Porque eu vou tentar ver o que vai acontecer e tal. Esse extração aqui, se eu não me engano, eu acho que é um item, né? Pra questão do aprimoramento. Você tem que colocar aqui o item aqui, ó. Né? Estreia textual, blá blá blá. Aí ele vai guardar esse failstack em uma pedra. Mas eu não me enchi nisso daqui ainda, entendeu? Eu não cheguei a gerar o item, porque você precisa de um item de extração. Eu não cheguei a ver como é que compra, nem nada. Então, mudou bastante coisa. Outra coisa também que mudou assim bem rápido é a questão do layout aqui nas opções, ó. Se você tem aqui, ó, ficou tudo assim. E também você pode estar escolhendo se você quer manter a opção antiga ou manter a opção nova, né? De layout, que se eu não me engano, cara, vai estar meio que aqui em algum lugar. Eu acho que até aqui na parte das opções. Acho que aqui na parte da interface, alguma coisa assim, cara. Tá vendo? Tá tudo mudado, cara. Ficou bem... Bem meio louco, na verdade. Parece tipo, meio futurístico e tal. Mas eu acho que agora aqui eu não vou achar, senão o vídeo vai acabar ficando muito gigante, cara. Sério, vai ficar muito grande. Mas ele tinha que, ó, aqui, alterar o menu, ó. Tá, vai aqui embaixo, ó. Aí o menu vem pro lado, ó. Meio louco, né, cara? Tem aqui as notas adesivas que eu não cheguei a mexer. Aí acaba ficando desse jeito, ó. Escapar, inventar, ó. Pé definições, ó. Ou sair. Daí aqui vem por conteúdo, ó. Tingir, pro, ó. Combate, o que vai fazer? Utilitários, né? Tipo, fica tudo separado pelos menuzinhos aqui, ó. Ficou bem interessante. Se você, né, quer fazer alguma coisa aqui. Aí você mexe por aqui do ladinho aqui, pronta. Daí também aqui eu tenho a parte de abrir na esquerda, abrir na direita, etc. Eu, como já tô acostumado com o clube aqui na cara aqui, e ficar rastreando, né. Mas seria interessante. Você vir aqui, ver onde que tá o negócio aqui, né, ó. Pelo menu, ó. Tingir, combate, não sei o que. Enfim, dá pra você customizar? Dá pra você customizar. Aí, só apertar o S, ó. O menu vem, sai. Achei isso bem entre essas tecnológico, né, né. Mas talvez isso seja pra sempre. Não sei se isso daqui vai, né, modificar. Outra coisa também aqui, rapidinho, foi aqui o alarme, ó. O alarme do mercado, cara. É bem interessante aqui que você consegue ver, ó. Que nem o Elmotri Giatia. Por que que eu não comprei o Tri, né, cara? Por que lá, cara. Eu fui meio burro. Na verdade aqui custa muito caro, velho. Tá muito caro as coisas, tá. Bem caro mesmo, né. Então eu tava tentando... Eu nem sei, eu coloquei alguma coisa pra comprar. Acho que é pedra de agilidade, se não me engano, que eu deixei comprando lá. Né, porque eu preciso pra pôr no elmo. E... É, acho que era isso por enquanto. Vamos summonar aqui as pedrinhas. Só deixa confirmar lá. Summonar as pedras não. Vamos summonar aqui o baú. Então teve essas coisas que eu gostaria de ter feito um vídeo específico. Só pra falar das atualizações do BDO. Mas como eu tô sem tempo, não deu bom. É, eu não consegui comprar armadura de espírito. Eu vi que eu vou ter que comprar. É... Aqui, eu tô tentando comprar lá a pedra. Não deu certo. Eu vi que eu vou... Ah, outra coisa que mudou dentro do mercado. Foi isso daqui, ó. Coletar geral, ó. Se eu tiver um monte de coisa aqui que já tenha vendido. Só que eu clico aqui, ó. Coleto geral, pum. Não precisa ficar clicando em todos os botões. Que é um saco, né, galera. É muito ruim. Outro item que eu vou ver, cara. Possivelmente, pra colocar na pré-compra, cara. É já tentar também. E de novo, né. Comprar pelo menos um... Uma moscã no PRI. Só que eu vejo que ela não tem tanta saída aqui. Entendeu? Pra comprar no PRI, né. Eu vejo que, cara. Caiu muito o sapato moscã mais 5. Né. E caiu muito o sapato moscã mais 0. Tá. Então, provavelmente, eu vou sofrer aí com o moscã. Eu não sei. Né. Vou acabar pegando aqui uma... Uma pré-compra aqui dele. Provavelmente. Né. Olha. Ele custa 100kk aí. Né. As pessoas que não sabem aqui também. A pré-compra. Tem todos os atalhos. Melhorou bastante. É. Tem aqui. Agora. Por mais que não tenha sido registrado nenhum. Né. Pra até avisar aqui. Né. Eu não sabia que tinha um elmo de aço do moscã. Que é a evasão total. Mais... Hora? Mais 20? Por uma hora. Caralho. Ah. É decoração interna. Aí. O que acontece. Eles colocaram esses avisos dentro do mercado. Que eu achei muito legal. Porque. É impossível, né. Alguém colocar no mercado. Mas. Quando colocaram. E você já tá ciente. Né. Então aqui. Não teve ainda nenhuma. Então foi o próprio jogo. Colocou aí o sapato moscã. Que é um dos meus próximos objetivos. Né. Cara. Então eu tô quase. Fulbosa. E vai faltar realmente só. A armadura. A armadura. Só que. Não caiu mais nenhuma no mercado. Eu deixei aqui na pré. Então eu não tenho visto. Né. A armadura da árvore tola. Aqui também tem. Ó. A armadura aqui ó. A penta aqui. Né. Que é mais caro. Que é mais caro pra galera. Mas é. No mais é isso cara. Provavelmente também. Eu vou tentar comprar armadura aqui. Vai ser difícil. Esses itens. Bostam muito difícil. Estão girando muito. E eu vou ver depois. Vou até pelo F3 aqui. Se dá. Pra comprar. Pra. Pra guardar. Né. Eu acho que não. Não tem nada. Aqui eu vou ter que tentar descobrir. Como é que eu faço. Pra guardar. É. Se é em algum pergaminho. Tá. Ou se tem alguma maneira. Mais eficiente. Propriamente dito. Tá. Ó aqui ó. Tem pergaminho da leodade. Aqui ó. Pra você sumonar o espírito da árvore. Legal. Só que é capinho caro né cara. Assim você. Ver que o pessoal comprando isso daqui. Vai ficar mais. Propício pra galerinha aí. Do servidor né. Vai ter mais. O cara vai lá. Dropa e tal. Faz um dinheirinho né. Só que aqui. O que eu achei meio ruim. É que realmente não tem. Pra você guardar. Provavelmente. Os utilitários estejam. Em algum lugar aqui. Né. É. Pra você guardar. É. Eu vou ter que descobrir depois. Ó aqui ó. 50 pérolas ó. Ó. Você pode extrair cristais do equipamento. Opa. Não é isso daqui não. Mas provavelmente deve ser isso daqui ó. Ó. Essência do ó. Você pode extrair cristais de um equipamento. Ah. Pra vender. Ao invés de você quebrar. Né. Os cristais. Lá. Né. Procote estábulo. Bom. Provavelmente. Deve ser algum item. Pra você guardar. Que vai vir ainda. Ou que tem que dropar. Eu vou ter que descobrir como é que guarda. É. Esses aprimoramentos ali. Os 41. Porque daí zero. Daí eu faço mais. Depois quando eu quiser usar pra tete. Penta e não sei o que. Que realmente fica muito, 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 muito mais fácil. Beleza. Eu não sei porque que aconteceu aqui ó. Ganhei um item presente do companheiro. Sei lá o que aconteceu. E vamos aqui. Vamos abrir aqui ó. Vamos abrir várias aqui. Vai que eu ganho. Ó. Alguma coisa. Numa caixa as arcas. Tem que ficar apertando barra de espaço. Ó. Eu ganhei alguma coisa aqui. Vamos ver ó. Núcleo da... Ó. Núcleo da arma ancestral. Beleza. Porque vai aparecendo aqui ó. Nessa lateral aqui ó. Aí aperto a barra de espaço. Pá. Aperto de novo. Pra ser mais rápido. Vem um saco. Paco de fragmento duro. Opa. Ganhei um brinco de coral vermelho. Que é interessante pra fazer pre-tet duo. Né. Comprar um... Um brinco do coral duo ali. Ou tri. Mas tá caro pra cacete. Ó. Ganhei mais um pacote de... Afiado. Mano. Ganhei uma pedra afiada mesmo. Eu não sei quantos ele tá lá. Deixa eu ver aqui como é que tá. Não dá pra abrir. Não sei quantos pacotes. Acho que já foi três. Foi quatro. Brinco de bruxa. Esse daqui mano. Tá valendo doce né cara. Você coloca pelo preço máximo lá. Porque ele sempre volta a valer 12k. Ó. Mais um núcleo da arma ancestral. Então antigamente tinha vontade de ter esse negócio. Mas... Mais um núcleo da arma ancestral. Isso daqui vai fazer a minha grana ali cara. O bom é que deu bastante dinheiro. Falei uns pacotes de pedra afiada que eu tava precisando. Pedra de defesa cara. Na verdade. Ó. Mais uma pedra de ataque. Mais um brinco. Coral vermelho. Ó o sapato do Muskan lá no leilão. O brinco vermelho eu vou guardar porque eu vou usar futuramente né. Ainda mais com esses feio stack ali. Pô. Se eu não conseguir dois brincos tri. Mano. Essa daqui é dinheiro. Consegui mais um brinco da bruxa. Faltam cinco. Vamos ver. Quatro. Opa. Uma marca da sombra. Não preciso. Podia tentar deixar a minha tri mais né. Meu objetivo é outro. Mais um marca da sombra. Já dá pra fazer com 40 feio stack. Já dá pra fazer um pri ali que eu acabo a vender. Mas acho que a galera não tá nem comprando muito cara. Ganhei um selo do guardião ancestral. Cara não ganhei nada de bom mano. Caixa zark aqui é ser bom né cara. Olha o pacote. Então foi isso galera. Resumindo aqui ó. Né. Ganhei arma do meu canso ancestral. Vale. Três kk. Peso máximo. Precisão total. Se tiver com efeito do conjunto. O que eu achei legal aqui foi realmente os brincos de coral vermelho. Que eu posso já fazer um pri aqui. Pela quantidade de feio stack né. A buscar ali a precisão né. Melhorar ela. Ou então comprar dois do itens. Então um tri né cara. Eu acho que até tem aqui o brinco do coral vermelho. Tem vários aqui com esse evento cara. Com esse evento aqui muita gente conseguiria fazer. Né. Tendo pra gastar esse. Gastar nessa brincadeira né. Você vai ali e compra uma pada. E aí ficou tri. Né. Aí. Aí já era né cara. Você pega ali os feio stack ali e tentando no brinco né cara. Que é um negócio bem chunai mesmo. Mas eu vou ver como é que funciona pra guardar esses feio stacks. Eu não. Eu não sei. Eu vou abrir aqui os. Vamos abrir os pacotes aqui. Eu não tô gastando galera. Os. Os pacotes. Os pacotes não. Eu não tô gastando as pedras tá. Porque vai ter que fazer o negócio do dente de leão. Vai ter que fazer o set dos boss etc. Esses itens aqui ó. Da. Do núcleo ancestral cara. Eu vou vender porque. Minha ideia é focar em outro item né cara. Esses daqui eu vou guardar. Os brincos da bruxa cara. Provavelmente. Eles sempre oscilam de preço muito rápido. Eu nem sei como é que tá aqui. Mas acho que era isso. Se você gostou do vídeo curta e compartilhe. Se inscreva no canal. E principalmente dê um like cara. Senão vocês não vão receber. Ó os brincos da bruxa. Pessoal não sei se o pessoal tá usando fazer face tech. Sei lá. Só que tem 82. Mas os brincos da bruxa é que nem mato né cara. Acaba. Acaba. Aí a galera compra mais. Daí acaba de novo. Eu tô sem espaço no mercado. Porque eu com medo e coloco um monte de coisa lá. Legal também que pegou o selo guardião ancestral. Com esse evento muitos itens ficaram ali mais acessíveis. Principalmente brinco de coral vermelho cara. Né. Aí ó 12kk aí ó. Eu podia tentar né. Tenho bastante face tech. Mas eu não sei como guardar aqueles face techs ali. É algum item que eu ainda não sei. Se você sabe como guardar os face techs cara. Deixa algum link aí. Deixa uma explicação aí nesse vídeo. Que vai me ajudar bastante. A guardar guardando esse 41 face techs aí. Pra mim tentar. Um tech né. Provavelmente ali. Porque de 3 cara. Eu acho que não vai mano. 3 ali. Putz cara. 3 pra mim é até uns sei lá. Uns 34. Tá ligado. Mas né. Vida que segue. Não deu. Pá. Você guarda. Não deu. Você guarda. Entendeu. Foda se ele começar a custar muito caro. Pra guardar esses negócios né cara. Ó. Eu tenho aqui também ó. O que que eu vou usar. Eu vou usar o anel do guardião da lua cara. Então eu preciso de mais um aí. Pra pelo menos fazer um PRI. Mas eu acho que. Pra fazer PRI desses daqui cara. Eu acho que vai uns 25FS. Né. Não é um negócio barato. É. O azul já. Pra fazer um PRI ali. Ele usava acho que uns 15, 20FS. Né. Isso pra PRI cara. Então tipo. Pra tri no duo da bruxa. Uns 35FS. Agora provavelmente pra tri no anel guardião da lua. Uns 40 né. Pra tri mais. Esse cara. É sorte. Entendeu. As vezes o cara não dá nem FS. Joga um monte lá e funciona. Então. Daí. Tá aqui o meu elmo. É. Tá aqui a luva. É. O próximo que eu vou tentar comprar. Realmente vai ser a bota do Muscat. Porque é um item mais acessível. Mais fácil. Vai ficar faltando só o peitoral né. E. Assim. Eu não tenho muita pedra galera. Eu até perdi uns boss aí. Deve ter feito sozinho. Mas inspirou o pacote. Eu só tô com duas recargas de estilhaço de memória. Que provavelmente essas duas recargas cara. Certeza que vai acabar sendo usado nessa droga de saluva aqui de novo cara. Ela é muito chata. Muito difícil. Já tentei colocar aí. Ela que fez tudo esses face tech. Esses 41 face tech. Ah. Mas você é louco. Como você viu. Cara. Eu vi que dava pra meter mano. Eu já tava injuriado. Aí o que aconteceu. Eu fui no personagem que não tem face tech. Cara. Subiu mais 12. Mais 13. E daí acabou. É. No dia lá. Aqui eu já regenerei ela. Mas no dia lá. Cara. Sério. Com zero face tech mano. Começou a subir mano. Então eu vou tentar de novo com zero face tech. Vou até tentar gravar. Mas o normal. Pra subir pra mais 14. Mais 15. É ali com 18 face tech. Aí você vai subindo né cara. Mas fazer o que né. É isso. Acho que 7 boas é uma questão só de tempo. Mais um ou dois. Sei lá. Mais uns 3 meses aí. Tem uma coisa pra vender aqui. Transformar em pó. Cara. Eu tô muito sem tempo de jogar velho. Então eu vou guardando aqui os negócios. Isso daqui que eu vou usar no futuro. Ou não. É isso daqui que eu vou vender. Então vai ficar aqui. Isso daqui também eu vou ter que vender. Então já vai ficar aqui. Isso daqui eu vou vender por uma. Michari. A caixa mágica de ferramenta. É. Coletor. Fluxo. Não sei o que. Eu tenho que abrir esse negócio aqui também. Não sei o que que vai vir. Abri só um. Vamos ver. Já tá rodando ali. Sei lá cara. Eu acho que vai vir um. Sei lá. Sempre vem machado velho. Opa. Vem uma faca. Pô. É bom cara. Faca é bom. Faz tempo que eu não faço curtimento. Faz tempo que eu não pego esses. Esses itens bendito cara. Sério mano. Pode ver. Aqui tem dois machadinhos. Sabe lá Deus por que. Que tem dois machadinhos. A faca de curtimento aqui é uma outra. Bem nada a ver. Por que que tem. Ah. Porque eu tava procurando carne. Não sei por que que tem duas faquinhas. Bem nada a ver também. Tipo cara. Tem uns monte de. Tem uns monte de item que eu não vou usar. Não vai fazer diferença nenhuma. E tá no inventário ocupando espaço. Cara. Deu uma raga quando acontece isso cara. Né. Não vale a pena cara. Mas tá aqui. Esses selos aqui cara. A porcaria que eu pego pescando. Mas aqui dá XP ó. Dá XP de combate. Pá. Dura 30 minutos. Então isso daqui eu vou deixar aqui. Pra quando sei lá. Bideus. Quando for ocupar. Eu tenho que trocar esses negócios aqui também ó. Ó. Pedra da arma. Pedra negra. Como eu tô paradão. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O meu inventário. Olha o tanto de pedra que eu tenho aqui mano. Tem 48. Agora eu vou fazer mais 8. Depois eu tenho 30 de 10. Vai pra 48 do cristal negro. Essa daqui é o que eu tô precisando mesmo. Cara. Vai uma. Cara certeza vai umas 10 dessa daqui facinho. Pra tentar deixar a tria aqui o elmo viática. E depois pra tentar deixar a tria a luvas do berg lá. Certeza que vai mais umas 10 mano. Caso contrário ó. Olha o tanto de pedra de armadura que eu tenho. Gastei mais 120 cara. Vai muito. De arma eu não preciso tanto. Porque é só o Dandelion lá né. Então eu tô focando mais na armadura. Porque cara. Eu só vou precisar do negócio. Ah mas Gudu como quando você for fazer. Cara. O resto vai gastar aqui ó. Nas armas cara. Os arcatetes. Os arcapenda. Isso talvez. E se um dia tiver disponível. Cara. Eu pretendo comprar. Esses da sombra aqui também cara. Eu podia tentar deixar o meu. O meu da sombra tri. Mas eu tenho outros objetivos né. Podia tentar deixar a tri. Podia. Entendeu. Com esses 41FS ali. Vai sei lá né. Que as vezes o risco de perder. Vai virar. E eu acho que vira cara. Entendeu. Grito de Valks cara. Eu acho que eu não tenho nesse personagem aqui. Ah tá aqui ó. Eu tenho sim ó. Não dá pra colocar mais ainda. Quando for tentar Teth. Alguma coisa. Que nem. Eu poderia tentar deixar a Teth. O arco nos arca. Por exemplo. Coloca o grito de Valks lá. E manda o V. Cara. Entendeu. Ou eu vou guardar pra Dendélio né cara. Dendélio eu acho que é mais. Pra dar Teth nela. Na Dendélio. Na Dendélio. Se eu pegar né. Porque. É outra também que eu vou ter que comprar. Mas cara. Tá muito difícil velho. Sério. Não sabe pra dizer aqui ó. Dentro de Leão mais sério. Tá muito difícil. Agora que os caras começam. Ah não é montante mano. Porra caralho. É aqui ó. A espada Elfica cara. Os caras colocaram bem pouco até hoje ó. Tem uma tri direto. Olha essa tri aqui cara. Me chamando hein. Então cara. Se já conseguisse comprar essa tri aqui ó. Pronto. Fica o tri. E depois tenta o Teth. Pá. Que é o item que você tem que focar mano. O resto é tudo pra fazer Face Teth. Você tem que tentar focar. Na Dendélio como Penta mano. Esse item Penta aqui mano. Mas dá um arregaço velho. Dá muito dano velho. Sério. Combinado ainda com. Com. Os dois brincos de coral. Mano do céu. Dói hein. Sério mano. Dói pra cacete. Bom galera. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo. Curta e compartilhe. Se inscreve no canal. Clica no gostei. Desculpa se o áudio ficou chiado. O cara ficou baixo. Ou se aconteceu algum problema com o áudio. Eu nem cheguei a mexer. Eu só dei aquele assoprão normal. E se você sabe como que faz. Pra guardar. O feio stack cara. Por favor. Posta aí cara. Que daí evita de eu ficar fazendo. Ou eu procuro um tutorial mesmo lá. Desculpa se é em algum NPC. Porque eu preciso guardar esses 41. Urgente mano. Tá ocupando espaço aqui. Esses 41 FS cara. Não posso fazer nada né velho. Não aguento. Não consigo. Então acho que é isso. Daqui a pouco eu compro a minha moscã. E também aqui ó. Eu tenho dinheiro cara. Eu tenho dinheiro pra comprar o bagulho. O dinheiro eu tenho. Só que falta só alguém vendendo. Só falta alguém vendendo. Enquanto eu não tiver ninguém vendendo. Eu vou voltar pra pescar aí. Né. Vou começar a vender os bagulho da ruína lá. Mas é. Olha lá o tete. Eita mano. Ah não. É pra tete daí você me fode né cara. Sério mano. Você quer vender tete mano. O bagulho mesmo. Cara. É um. Cara. Eu não tenho essa grana toda né. Nossa mano. É um milhão cara. Então ó. O que falta pra mim. Agora. Foi. Dinheiro. Cara. Cê é louco mano. Faltou grana mesmo. Faltou grana véi. Cara. Meia noite o cara coloca o bagulho pra vender mano. Tem o pessoal que é muito. Filha da puta mesmo. Ó. Sapato muscão mansaí toda hora véi. Toda hora tem essa porra ali mano. Ó o brinco tri aqui ó. Nossa. Mas é caro essa porra hein. Puta que pariu. Também não é barato fazer né. Mano. É tudo na casa do Zoom Kaka lá. Um dia eu vou voltar a farmar hardcore mano. Sabe lá Deus quanto. Mas. Talvez seja em live. Cês vão ver ainda. Já tá level 10 lá. Meu piratas hein. Outra coisa. Melhor lugar pra farmar galera. Hoje em dia. Ah eu não consegui nem fazer cara. Só uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. Eu não tô conseguindo nem fazer direito. É. Por causa de tempo. A rotação de Kalfan véi. Sério. Tá lá o mago parado. Agora o objetivo vai ser como guardar. Né. Eu vou ficando por aqui. Ah tá em até o Stone Grade também cara ó. Que é os brincos né. Mas eu não vou pegar não. Eu vou pegar só o colar mesmo. Esse aqui dá ó. Dá mais 20% e tal lá. Bom. Acho que era isso que eu tinha pra falar. Que eu tinha pra fazer o vídeo. O vídeo ficou grande pra caramba cara. Ficou gigantesco. Tem muita coisa pra falar do Black Death. Sobre as atualizações. Sobre o que eu achei. Sobre planejamento. Só que mais. Cara. Não dá hein. Preciso comer. Preciso dormir. E é isso aí. Se inscreve no canal. Até a próxima. E fui. Cara. Rezo pra que o áudio não tenha ficado numa bosta. Ficou chiado. Mas foda-se. Eu não vou gravar essa merda de novo. Mas nem fudendo.